Olha, enquanto isso, PTU, não sei o que, pra cá as políticas tem coisa mais importante, é, ontem, matéria que eu devia ter colocado no mar ontem, mas não houve o tempo necessário, o governador Jackson Barreto falou a Douglas Magalhães e Ana Alves falou a mim, na Mix FM. Continuar. A realidade realizada aqui na Praia de Atalá e o governador Jackson Barreto entregou diversas viaturas à Companhia de Trânsito, a que cuida do patrulhamento do trânsito aqui na Orla de Aracaju. Várias autoridades estiveram presentes a esta solenidade e também os policiais que cobrem diariamente essa região da Praia, do bairro 13 de Julho, até o Mosqueiro, que é a área de atuação da companhia. O governador Jackson Barreto, ao final da solenidade, conversou com a nossa reportagem e demonstrou preocupação quanto à segurança nesta região litorânea aqui de Aracaju. A gente investe no turismo, mostrando as belezas e o potencial de nosso Aracaju, do nosso estado, e eu acho que nós devemos muito ao batalhão de turismo, porque a segurança, ela é fundamental para dar alegria ao turista. E, ao mesmo tempo, quando ele retorna para o seu estado de origem, ele dá boas informações sobre a cidade, as belezas naturais e, acima de tudo, a segurança, porque ele vem em busca de lazer. Então, nós temos que dar um tratamento muito especial ao turista. E o batalhão da Polícia Militar, ligado à área de turismo, presta um grande serviço ao nosso estado, porque ele passa a imagem da segurança, tudo aquilo que o turista quer, para poder justificar o seu lazer. E, como não poderia deixar de ser, fizemos uma perguntinha política à sua excelência, o governador. Para justificar a minha presença, uma perguntinha política. Aninha Alves deu entrevista a Gilmar Carvalho e disse que Valadares Filho e o pai sabiam do apoio de João e Maria. Ana, vai e volta. E a senadora Maria do Carmo, ela é responsabilizada publicamente em declarações pela derrota do deputado federal Valadares Filho para o atual prefeito Edivaldo Nogueira. E foi muito utilizado na campanha eleitoral de Edivaldo, pelo seu marketing, enfim, na própria campanha, principalmente no segundo turno, de que havia uma aliança, um apoio do então prefeito João Alves à candidatura de Valadares Filho. O que é que é verdade, o que é que é mentira em tudo isso? Excelente pergunta. Veja só, Gilmar. João e Maria, sempre, eles não falaram publicamente, porque o pessoal de Valadares Filho, de forma errônea, pediram a Valadares Filho para não aceitar o voto de João e Maria. Mas todo mundo, Maria onde ia, e João também, pediam voto sim para Valadares. Eu não entendo por que que eles negam isso. O que Valadares tem que entender é que quem conhece Maria, ela jamais entraria, você conhece. Você acha que ela iria no Nagorno do Iato e se não tivesse sido convidada? Jamais. Maria não ia sair de casa se não tivesse sido convidada. Pela equipe de Valadares, a Seminete estaria aqui naquele dia, o próprio Seminete ligou, queria encontrar com a Dona Maria, convidou, e a equipe de Valadares, eu não entendo por que... A equipe de Valadares Filho convidou a Dona Maria? Convidou, porque Maria jamais iria sair de casa. Ela não foi apenas pelo fato de que a Seminete estar no evento? Não, ela foi convidada pela equipe de Valadares Filho. Ela foi convidada. E ele jamais deveria negar isso, porque Maria tem uma história de seriedade e trabalho em Sergipe. Qual o problema dela aí? Então, eu acompanhei minha mãe nas campanhas, ela pedia por Valadares Filho. Agora, ele tem que entender que quem errou a estratégia foi ele. Foi ele. E que a campanha terminou para sair. E que ele acabe a campanha. Já se passaram sete meses, estamos no oitavo mês. Que ele continue trabalhando pelo povo. Maria vai receber, como recebeu Edivaldo semana passada. Não existe nenhuma normalidade nisso. Ela é senadora e Jackson e Edivaldo são gestores e tem que pedir pelo povo e para o povo. A campanha terminou e Maria do Carmo disse aqui em Fábio Henrique que o mandato dela é do povo. E ela vai trabalhar pelo povo. Valadares Filho, você não precisa levar aquele susto e ficar dizendo nada como você disse ontem. Você entenda que a campanha acabou, que você foi derrotado por erros. Quando a gente está em uma campanha, quem perde é o líder por erros. Porque você tinha 20 pontos. Então, achou que a campanha estava a ganhar e não estava. A campanha a gente ganha com um voto. Imagine, porque tinha 20 pontos. De certa forma, isso deve ter conduzido a cabeça da equipe, a sua. Mas como você era o líder, o erro é seu. Então, você perdeu por besteira. Que aí, não me convido, que não sou eu. Eu não sou, não vou aqui dizer, ensinar o Beabá, o mestre. Então, a campanha terminou. Desça do palanque, seja o deputado, atuante, vá trabalhar pelo povo e para o povo, meu filho. Esqueça. Então, se você ganha pelo apoio deles, esqueça, meu filho. Isso lhe surpreende? Sim, eu acho que o que ela fez foi falar a verdade. Ela disse tudo o que todo mundo sabia. O problema é que as pessoas recebem apoio e têm vergonha de anunciar os apoios. Isso é típico dos valadares. Está firme já com o senador? Não confirme nada. Confirme, eu estou buscando a recurso para poder pagar a folha. É muito mais importante do que a candidatura agora. Eu estou é preocupado, é angustiado. Só Deus sabe como eu tenho sofrido. Se eu for pensar em candidatura a senador agora, eu não arranjo dinheiro para pagar a folha de pessoal. E o 13º? Estamos trabalhando, estamos trabalhando. Nós vamos fazer como fazemos todo ano. Nós não vamos deixar de pagar o 13º. Nós vamos pagar o 13º. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. A declaração de Ana Alves, que é presidente do Diretório Estadual do TEM, filha da senadora Maria do Carmo, filha do ex-prefeito João Alves, foi concedida ontem pela manhã na Mix FM 93.5, onde todos falam. Porque o sistema Ataraia é assim, é independente.